Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal, é um prazer te receber. E galera, é o seguinte, mano, hoje vamos acalentar os corações, né? Teve uma galera que me procurou, mandaram algumas mensagens pra mim, ver se eu sabia de alguma coisa, se estava com algum problema, o que aconteceu com o Assassin's Creed Black Flag que sumiu da Steam. Isso foi mais do que motivo, né? Pra, obviamente, a galera já pensar, né? E já deixar a mente, né? Ah, e o remake tá chegando e por isso os caras tiraram o jogo original de lá, né? E eu sei que muitas das vezes quando tá pra chegar um remaster, né? De algum jogo, algum remake, existem empresas que tiram mesmo, então não vou culpar tanto essa galera não. Mas realmente, bastante gente veio me perguntar e eu não tava sabendo de nada, cara. Quando eu fui ver, né? O meu Black Flag, vocês estão vendo aqui, ele tá instalado bonitinho, mas acredito que se eu não tivesse com ele aqui... Quer ver? Vamos até tentar, ó. Talvez não apareça. Ah lá, apareceu agora, ó. A página tá ativa de novo, pelo menos tá aqui pra mim. Se não está pra vocês aí, comentem, falem aqui. Mas, enfim, aconteceu que Black Flag sumiu da Steam e a galera achou que o motivo, né? Era porque o remake estava aí já em desenvolvimento. Galera, é o seguinte, pra quem não tá ligado, realmente existe um burburinho, existe um rumor. Nós já fizemos um vídeo a respeito, só pesquisar aí no YouTube, Gamer Liu Games, Black Flag Remakes, vão ver os vídeos que a gente fez. Existem, né, rumores de que estão, sim, no início de produção de um Assassin's Creed 4 Black Flag. E os motivos, o porquê eu acho que vale, que não vale, tá nesses vídeos aí, dêem uma pesquisada. Então, por isso, a galera chegou a achar, né, que o motivo era esse. Mas não é, galera, não é, não é, não tem nada a ver. E a Ubisoft veio a público pra se manifestar e explicar o porquê, né, Black Flag tava fora da loja. Então, vamos lá, vamos aqui no site aqui, vamos dar uma olhada juntos aqui, ó. A remoção de Assassin's Creed 4 da Steam foi um bug técnico, afirma a Ubisoft. Olha aí. O esclarecimento da Ubisoft choveu no desfile de fãs que esperavam por um remake. Pô, que dó, velho. Vamos lá. A Ubisoft afirmou que o fato de Assassin's Creed 4 não estar disponível à venda na Steam foi um problema técnico. Eles estão trabalhando pra resolver isso o mais rápido possível. Isso desapontou os fãs que esperavam que foi retirado, né, porque um remake estava no horizonte. Rumores de que um deles estava em desenvolvimento começaram a circular no início desse ano, graças a um relatório da Kotaku. Dá uma olhada nos nossos vídeos. Há alguns dias, Assassin's Creed 4 Black Flag desapareceu misteriosamente da venda da Steam. O jogo ainda tá listado e pode ser jogado por seus proprietários, mas atualmente não é possível fazer novas compras. Dêem uma olhada, verifiquem, tá, galera? Isso levou os fãs a pensar que a Ubisoft poderia estar trabalhando em um remake de Black Flag com um possível lançamento e tal. No entanto, ao que parece, a verdadeira resposta é muito mais simples. Abre aspas. Estamos cientes de que Assassin's Creed 4... Aqui é a Ubisoft falando, né? Estamos cientes de que Assassin's Creed 4 Black Flag não tá disponível pra compra no Steam no momento. Isso se deve a um problema técnico e nossas equipes estão trabalhando em uma solução pra trazê-lo de volta o mais rápido possível. O estúdio esclareceu que está ciente de que o jogo não tá disponível pra compra. Eles acrescentam que isso se deve a um... Tá, isso aqui eu acho que, né? Basicamente dizendo aqui o que tava falando anteriormente. Assassin's Creed 4 é considerado por muitos um dos melhores títulos da longa série da Ubisoft. Embora ainda seja tão bom hoje quanto era quando foi lançado, muitos fãs queriam vê-lo ganhar os sinos e as subios de um título da nova geração. Humores de que o Black Flag poderia receber um remake se espalharam inicialmente por causa de um relatório da Kotaku publicado em junho. Abordamos aqui. Segundo a reportagem, a Ubisoft tá trabalhando no remake do jogo. Embora ainda esteja em desenvolvimento inicial. Curiosamente, o relatório também afirmou que o estúdio estava... Que o estúdio, né? Responsável por ele é o estúdio que está fazendo o Skull & Bones. Que aliás, tá em maus bocados. Vocês viram que saiu de novo, né? Saiu outra vez a diretora do Skull & Bones, galera. Não sei se vocês estão sabendo disso aí, mas... Só pra agregar aqui no conteúdo, a diretora atual responsável pela versão que nós avaliamos do jogo e que vocês viram, saiu. Tá fora. Bom, continuando. Esse é um jogo de... Tá, isso aqui falando do Skull & Bones, né? Dito isso, embora um eventual remake do Black Flag ainda possa estar nos planos, a indisponibilidade da Steam não tem nada a ver com isso. E por mais triste que alguns possam ouvir, no final das contas, pode ser o melhor. Isso porque Assassin's Creed 4 pode ser outro título errado... Bom, não sei. Eu traduzi isso aqui do Google, né? Tá fazendo aquela tradução do Google, então eles falam um monte de coisa nada a ver. Bom, basicamente é isso, galera. Sinto muito informá-los, mas... É isso, tá? Assassin's Creed 4, Black Flag. Aos que estão desesperados porque sumiu da Steam. Né? Kalil, o que que tá acontecendo? Galera, é um bug. É um bug, tá? Já estão trabalhando, como vocês viram. Eu coloquei aqui e apareceu na página, mas pode ser que tenha aparecido a página porque eu sou proprietário do jogo já. Eu já tenho ele aqui comprado. Você que não tem o game ainda na Steam, dá uma olhada. Vê se Black Flag tá ok e comenta aqui. Kalil, tá ok. Ou Kalil, testei e ainda tá fora. Mas não tem nada a ver com o remake. Todavia, quando e se surgir mesmo esse remake, né? Que a gente tá tanto esperando, sonhando aí. É obviamente que eu vou vir aqui e vou comentar com vocês, tá galera? Eu sei que todo mundo quer mais é um remake do 1, né? Do que do Black Flag, mas aparentemente, talvez, Black Flag chegue primeiro. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. É nóis, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. E aí E aí Obrigado.